A gente pode sonhar grande e, com nossas muitas mãos, fazer muito mais e muito melhor. Ouvir os movimentos sociais, ouvir a população na formulação do VPA é muito importante, porque as políticas públicas são construídas com o apoio da população, com a participação ativa do povo. Isso é fundamental. Eu quero dizer, presidente Lula, que esse planejamento participativo foi muito grande. Ele foi gigante. Ele foi do tamanho do Brasil. Ele foi do tamanho da generosidade do povo brasileiro. Parabéns a toda a sociedade civil que entendeu a importância da nossa voz nesse momento. O VPA é a prova de que todo governo tem que ir aonde o povo está. Se não foi assim, assim será. Estamos hoje com a alma repleta de chão, porque desenhamos a rosa dos ventos neste país, de norte a sul, de leste a oeste, de terra fértil e de um povo que escolheu para sempre, em todas as caminhadas da vida, a agulha imantada da democracia. Obrigada. 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 Obrigada.